O que tu relembra das coisas bizarras? Kazuka? Kazuka, Atlântida, pretinho, das histórias bizarras, sei lá, das merda que a gente fez, muita merda, ou das coisas positivas como o amor que a gente recebeu, de chegar num hotel e tá milhões de... Bah, milhões? Eu exagerei. Milhares de... Vamos brincar, né, velho? Muito amor a gente recebeu, velho. Eu tava em Munique, no outubro de Munique, os caras me paravam, os produtores não entendiam, velho, como que tu é conhecido em Munique, velho? Era os caras fãs do pretinho, velho. Então é um negócio, assim, me assustador. É de verdade, velho. Eu fui na Fátima a primeira vez, bombou nas redes da Fátima o negócio, entendeu? Eram os nossos brothers, nossos fãs, nossos primos, né, que são os caras que ouvem o pretinho. Então, assim, muito amor. Tenho lembrança de gratidão, assim, com... Pô, Potter, né, cara? Que cara sangue bom. Fetter, né? Não sei se todo pretinho é grato ao Fetter como deveria. Acho que muito pretinho, pô, sei lá, não percebe o quanto o Fetter foi importante pra gente, velho. O Fetter era um cara que levantava todo mundo. Sinceramente, eu acho que eu sou mais esforço que talento. Eu falei que tu brinquei contigo 70% esforço. Eu sou muito mais esforço também, velho. Cheguei ali todo atrapalhado, não sabia falar, não sabia fazer rádio. E o Fetter veio com uma história de que eu era genial. Do nada ele falava, piano já é genial, piano já é genial. E começou, e todo mundo começou a repetir piano já é genial e virou verdade. O poder que o Fetter tem de te levantar, velho. Eu sou muito agradecido ao Fetter, cara. A forma que ele comunica e a forma como ele conduzia o grupo, assim, pra levantar todo mundo sempre. Acho que, pô, ali... E aí, pô, o Pedrão, né? Mas o Manoel tava... Cara, o mais talentoso que eu já conheci em toda a minha vida. Eu amo ele, cara. Eu me lembro dele me mandar um e-mail... Ah, nunca vou esquecer. Anjo, cara, cala a boca, piange e tal. Me manda um vídeo. Mandou o vídeo, eu falei, meu Deus, o cara é muito bom. Chega no casuca, chegou o cara vestido de falsão. Bordão, assim, desceu de um táxi. Meu Deus, velho. Sabe quando o cara tá pronto já? E eu falava pra ele, mano, não vai pro Pretinho. Vai pro São Paulo, vai pra São Paulo, vai pro Pânico, vai pro mundo. Tu é muito acima da média. Tu é muito bom. Tipo, esforço e talento, ele é 90% talento e 10% esforço, velho. O cara não se esforça pra nada, velho. O cara não se esforça pra nada. Ah, Pedro, vamos fazer um vídeo. Ah, tô com sono, velho. Ah, não posso. Ah, reunião comercial. Ah, não, não vou em reunião comercial, velho. Aí o cara, assim, tipo, esforço zero. 90% talento. Ô, Pedro, o maior talento coisa vindo é minha vida. Pra mim tinha que pegar só uma câmera, botar no Pedro e deixar acompanhando ele a vida. O cara é engraçado. O cara é bom de imitar qualquer pessoa. O cara tem uma inteligência humorística de inventar um time. Meu Deus, que cara. E eu continuo achando, imagina, já. Viajei aí, conheci um monte de gente, um monte de humorista. Ele segue sendo um dos caras mais pica que tu conheceu. Eu também, velho. Eu falo pro Pedro isso, meu. Cara, o Pedro é um absurdo. Eu vejo o Pedro Ismanioto como se fosse um Paulo Gustavo, velho. Ele fazendo uma longa metragem que ele é o fio condutor humorístico, assim. De tanto potencial que eu vejo no Pedro. Ele faz o que ele quiser. Eu achei muito bom, velho. O Rafa trabalhou com a gente, né, gravando os vídeos no centro. O cara sempre, sempre brilhava mais. E outra, ele tem uma aura, tá ligado? Ele saiu do Pretinha e voltou só pra fazer um clipe. Lembra do... Lembro. Aquele do Padre Chagas. Cara, o Pedro não tava mais conosco. O Pedro fez. Cara, parou tudo. Era só o Pedro. Tipo assim, tinha 12 caras em volta. Eu só olhava o Pedro. Tá ligado? Ele é um monstro. Paramos meia hora pra falar de ti. E eu convido ele pra vir aqui. Não vou, porque isso é uma porra de fofoca. Porque eu não sei o quê. Aí vem aqui em casa, faz as coisas e tal. Mas aqui, aqui, ele tá correto. Já tô arrependido. Eu não devia ter vindo também. E aí E aí E aí E aí E aí